É isso aí galera, estamos direto da queda livre, fiquei sabendo que a Kate vai se jogar do avião e a mulher é essa daqui. Tudo bem Kate? Vai se jogar do avião mesmo? Está vestida pra isso, não é? E quem está com você nessa balada? Namorado, vem cá namorado. Cadê ele? Chega aí meu brother. E aí, vai se jogar do avião também? Vou cara. E aí, mas você está muito nervosa ou está tranquila por enquanto? Não, mas é a primeira de muito. Ah, isso eu tenho certeza, mas deixa eu ver se a mão está tremendo, mostra pra nós. Como não? Que tremedeira é essa meu? É o instrutor? Como que é? Ah, fala isso agora, vindo pra cá estava tremendo. Ah, mas agora ela já entrou no clima já. Vai lá, vai lá. Acabei, acabei, acabei. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, sensacional. Maravilhoso. Vai lá, viciou também. Viciou, viciou, maravilhoso. Show de bola, olha aqui em cima, olha. Você se fala já. Aê. Aê. Qual é o bem? Viciou, vem. Viciou, vem. Recado foi dado? Recado dado, Viciou. Aê, parabéns, seja bem-vinda. Obrigada. Olha aqui em cima de novo. E aí, casal, conta aí pra gente então. Melhor presente, hein? Sensacional. Nossa, o bom que foi presente em dobro, né? Pra mim, pra ela. É, os dois ganharam. Os dois ganharam. Valeu, casal, obrigado por ter vindo. Obrigada. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou lhe falar, eu fiquei com fé a graça, me sinto com foto e é muita adrenalina pra mim.